Hey, hey pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Léo e finalmente eu trouxe um vídeo novo aqui pro canal. Eu vou falar hoje sobre a Rainha Elizabeth. E se você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal que eu tô pretendendo trazer vários vídeos. E se você tiver algum assunto, algum tema, alguma pessoa que você queira que eu fale, alguma pessoa histórica, deixa aí nos comentários que eu vou ler todos e eu não vou enrolar tanto, então bora pro vídeo. A Rainha Elizabeth II nasceu no dia 21 de abril de 1926 em Londres, no Reino Unido. Ela nasceu com o nome de Elizabeth Alexandra Mary Windsor e quando era criança era carinhosamente chamada de Lilibet. Os Windsor, a casa real de Elizabeth, foi criada durante a Primeira Guerra Mundial, quando por um decreto o rei Jorge V mudou sobre o nome de Saxico-Burglota para Windsor, porque na época existia um sentimento muito forte dos britânicos contos germânicos. Quando criança, não acreditavam que Elizabeth um dia seria a Rainha do Reino Unido. Isso porque seu avô, Jorge V, era rei do Reino Unido e o sucessor do trono era seu tio, Eduardo VIII. Quando Jorge morreu, Eduardo subiu ao trono e governou-o por poucos meses, mas acabou abdicando para se casar com uma socialite americana. Após isso acontecer, o trono foi deixado para seu irmão Jorge VI, o pai da atual rainha. Como Elizabeth era a filha mais velha de Jorge, ela se tornou a primeira na sucessão. O pai da atual rainha morreu aos 56 anos, em 1952, decorrente ao uso excessivo de cigarros, o que resultou em um câncer de pulmão. Sua irmã, a Princesa Margaret, também fumava e bebia muito, e morreu após um ataque cardíaco em 2002. Por causa desses dois acontecimentos, Elizabeth sempre disse que não suporta cigarros. A mãe da rainha Elizabeth, a rainha consorte Isabel, conhecida como a rainha mãe, morreu aos 101 anos, em 2002, pouco depois da Princesa Margaret. Por causa de algumas decisões durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi nomeada por Hitler como a mulher mais perigosa da Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial, Elizabeth, que na época era uma princesa, serviu ao exército britânico como mecânica e motorista de caminhões. Quando Elizabeth começou a reinar, em 1952, ela viu o início do colapso do Império Britânico, quando vários países e territórios colonizados pelos ingleses se tornaram independentes. A rainha foi chefe de estado de pelo menos 32 países. Atualmente, é soberana de 16 países da Commonwealth, como Nova Zelândia, Canadá, Austrália, Belize e até a Jamaica. Por ter essa influência e por ter sido o chefe de estado de tantos lugares, o rosto, a efigure de Elizabeth, apareceu em moedas e selos de pelo menos 45 países. Por ser rainha do Reino Unido, Elizabeth é chefe do exército britânico e da Igreja Anglicana. Como Elizabeth era membro da realeza britânica, ela teria que se casar com um membro da realeza. Agora, em 2017, a rainha vai comemorar 70 anos de casamento com o Philip da Grécia e da Dinamarca, conhecido hoje como Duque de Indiburgo. Eles se casaram no dia 20 de novembro de 1947 e, na festa de casamento, receberam 2.500 presentes vindos do mundo todo. Lembrando que, ao se casar com Elizabeth, Philip não se torna rei do Reino Unido. Ser casado com a rainha não significa ser totalmente figurativo. O Duque de Indiburgo viaja para eventos em nome da rainha, como nos Jogos Olímpicos de Melbourne, em 1956, na Austrália, e muitos outros. Porém, em maio desse ano, Philip deu adeus à vida política e se aposentou, aos 96 anos de idade. É muito comum as pessoas imaginarem a rainha como uma pessoa que está sempre com a coroa e cetro, mas, na verdade, ela só aparece assim na abertura do parlamento anualmente. A coroa que ela usa é a Coroa Imperial do Estado, que possui 2.868 diamantes. Caso Elizabeth renuncie ou morra, quem herda o trono britânico é o seu filho mais velho, Charles, o príncipe de Gales, que tem 68 anos. Dizem já que, caso a rainha deixe o trono, Charles vai passar a coroa direto para seu filho mais velho, William, Duque de Cambridge. De 1953 até agora, os Estados Unidos tiveram 12 presidentes, o Brasil 22 e o Vaticano 7 papas, e o Reino Unido apenas uma rainha. Já no Reino Unido, se passaram 13 primeiros ministros. Alguns deles são Winston Churchill, Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron e, atualmente, Theresa May. Todos os documentos de lei e documentos importantes do Estado, vindos do parlamento, precisam ser assinados pela rainha, e eles chegam a ela através de uma pequena caixa vermelha. No Reino Unido, todos os casais de cisnes brancos pertencem oficialmente à rainha. Caso você machuque uma dessas aves, você pode ser processado por ela. Essa lei do cisne branco surgiu no século XII, quando as aves eram contadas para os banquetes reais. Atualmente, a lei só é levada a sério em uma região específica do Rio Tâmese, em Londres. E todos os anos, é feita a contagem das aves. Assim como os cisnes brancos, existem os peixes reais, que são de propriedade da rainha. Essa expressão engloba todas as baleias, esturgões, golfinhos e mar suínos, que estão nas águas que circundam o Reino Unido. Desde jovem, Elizabeth gosta de corrida de cavalo, e não possui nenhuma peça com pele de animal em seu guarda-roupa. Em 1970, enquanto a rainha passava a tropa em revista, um soldado desmaiou em sua frente. Em 1970, enquanto a rainha passava a tropa em revista, um soldado desmaiou em sua frente, 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 um soldado desmaiou em sua frente.